A Copa do Mundo começou. O Mundial do Catar 2022 teve neste domingo sua cerimônia de abertura, que misturou a tradição local com a cultura universal. O evento durou cerca de 30 minutos e contou com a presença do ator americano Morgan Freeman. Em homenagem aos torcedores, foram reproduzidas músicas das torcidas e camisas gigantes representaram as seleções que participam desta edição do torneio. Outra estrela internacional que participou foi Jungkook, um dos sete integrantes do famoso grupo sul-coreano BTS. Ao lado do cantor catariano Farhad Al-Kubaisi, ele interpretou Dreamers, um dos hinos oficiais desta primeira Copa do Mundo em um país árabe. A cerimônia aconteceu no estádio de Albight, minutos antes do jogo de abertura entre o anfitrião Catar e o Equador.